Operação para reduzir número de acidentes nas estradas. No carnaval os riscos aumentam. No ano passado foram oito mortes e mais de duas mil montas por excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. Policial reage a assalto e mata bandido. O adolescente tentou render o PM que estava na moto. Tudo acumulado de novo. Vizinhos fazem nova denúncia contra a moradora que guarda de tudo na casa e no quintal. Além do mau cheiro, mosquitos e outros animais andam visitando as casas. Professor de educação física é preso em Balneário da Serra com maconha, LSD e êxtase. Cresce o número de jovens endividados no estado e o cartão de crédito é o maior vilão. Lavrador morre atropelado perto da rodoviária de Vitória. Carnaval é tempo de paquera. Cuidado com a doença do beijo, bem comum nessa época. A mononucleose é transmitida através da saliva e pode acabar com a sua folia. Festa na quadra da Mug, campeã do Carnaval Capsaba. E o sorteio do carro da promoção à tribuna da de 10. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Os números são graves. Oito mortes e mais de duas mil multas por excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas nas estradas federais. Os dados são da operação de 2015 e a polícia promete apertar o cerco contra os infratores no Carnaval desse ano. A expectativa para os dias de folia já começa. Aqui na rodoviária, muita gente veio garantir a passagem para o feriado. José Luiz vai pra Piuma e é empolgação pura. A gente alugou uma casa, então tá todo mundo animado, tá todo mundo já ansioso, né? Porque a gente vai amanhã, aí então eu não vou dormir, com certeza. Para uns, o momento é de bagunça, mas outros preferem aproveitar com a família e descansar. Vou mais pra passear mesmo, sem folia mesmo, mais tranquilidade. O objetivo é descansar e recomeçar o trabalho com toda a energia. É, com toda a energia. Cerca de 12 mil pessoas devem embarcar diariamente aqui na rodoviária de Vitória nos dias que envolvem o Carnaval. 350 ônibus extras foram disponibilizados para atender essa demanda. E quem vai pegar estrada é bom ficar alerta. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização e ficar de olho nos motoristas apressadinhos e infratores. A Operação Carnaval da PRF começa nesta sexta, meia-noite, vai até a quarta-feira de cinza, dia 10. E os objetivos da PRF para essa operação são garantir a segurança dos usuários da rodovia e melhorar a fluidez viária. As multas são altas e prometem doer no bolso. A multa por excesso de velocidade pode chegar a quase 600 reais. Já as infrações por ultrapassagem forçada ou por ingerir bebida alcoólica e dirigir podem gerar multa que chega a quase 2 mil reais. E além dessas situações do álcool, do excesso de velocidade e das ultrapassagens, a PRF está focando também na fiscalização do uso do cinto de segurança, do uso do capacete, do uso da cadeirinha. Então a PRF está avisando para as pessoas terem cautela, andarem sempre no limite de velocidade, nunca realizarem ultrapassagens proibidas pela sinalização ou forçadas. Tudo isso para garantir um trânsito seguro para todos nós. Antes de pegar estrada, vale conferir a documentação e as condições do veículo. E também verificar o roteiro da viagem. Se o motorista puder até o abastecimento se planejar e abastecer antes dele sair para a viagem, é melhor. Fazer todo o planejamento levando em consideração aos pontos de parada, o horário que ele vai sair, para ver se é um horário que tem maior fluxo ou não, se ele vai levar crianças junto no veículo, os pontos de parada. Sexta-feira à noite, sábado de manhã, terça à noite e quarta-feira de manhã são os horários com maior fluxo. Então as pessoas que precisam viajar nesses horários têm que levar em consideração que vai demorar um pouco mais no trajeto, que tem que ter mais paciência, mais tranquilidade, para dessa forma contribuir para um trânsito seguro. Sempre atenção, né? Adolescente tenta assaltar policial e acaba morto. O jovem não obedeceu a voz de prisão e ameaçou pegar a arma que estava na cintura. A mulher desesperada é a mãe do criminoso. O sofrimento é pela morte do filho, uma dor compartilhada por toda a família. O adolescente foi morto durante um assalto. Samuel Gomes de Araújo, de 16 anos, tentou roubar essa moto de um policial militar. O cabo, de 41 anos, seguia pela avenida Leopoldina, em Campo Grande, Cariacica, quando foi surpreendido pelo criminoso. O rapaz pulou na frente da moto e anunciou o assalto. O policial entregou a chave e os objetos pessoais para o assaltante. O garoto já estava pronto para fugir. Tudo aconteceu num horário de pouco movimento na rua, como mostram essas imagens feitas por câmeras de segurança da região. O adolescente passa pela rua por volta das 5 horas. Em menos de um minuto acontece o assalto. Um pouco mais calma, a mãe do garoto contou que foi alertada na igreja que algo aconteceria com ele. Eu estava na oração, Deus falou para mim que você vai passar por um momento, que você vai ou morrer ou ir preso. A arma utilizada no assalto ficou caída entre as pernas do adolescente. Segundo a polícia, era uma pistola falsa. O caso será investigado pela corrigidoria da PM. No entanto, não há previsão de punição para o policial, já que ele evitou um roubo em andamento. A acumuladora está de volta. Depois da prefeitura retirar mais de 10 caçambas de entulho da residência, os vizinhos disseram que a mulher voltou a guardar tudo de novo. Até o irmão dela já implorou para que a limpeza fosse feita, mas mesmo não morando lá, ela disse que simplesmente gosta de juntar. O quintal está praticamente transbordando de tanto lixo e entulho. A moradora dessa casa, que na verdade nem mora aqui, usa residência só para acumular coisa velha. Tem muito mau cheiro, muito mosquito, tem muito tudo. Rato, barata, está terrível. Muito lixo mesmo, só Jesus na causa. A casa fica em Alto Laje, Cariacica. A vizinhança, que não está aguentando mais, diz que a proprietária só aparece por aqui quando é para trazer mais lixo. Já tiraram a caçamba uma vez, esvaziaram a prefeitura, e vem continuando enchendo isso aí de novo. Então a prefeitura já veio aqui, já esvaziou a casa todinha, o terreno. Não tem jeito, ela continua trazendo e enchendo a casa de entulhos. Enchendo de novo. A pior situação talvez seja das pessoas que moram aqui nessa casa. Por quê? Porque eles são vizinhos da mulher que acumula entulhos. O muro já dá para ver que já está rachando, está caindo, está cedendo. Né, Tadeu? Aqui a situação está complicada, porque é muita coisa. Dá para ver que tem bicicleta, móveis, eletrodomésticos, roupa, tem de tudo aqui, né? Tudo que você possa pensar de difícil, eu passo aqui. Não temos condições de suportar isto mais. Queria dizer para a moradora que eu não estou fazendo isso por perseguição, mas sim por um caso de saúde. O curioso é que até o irmão dela, que é contra o acúmulo de tanta porcaria, até agora não conseguiu convencer a mulher de limpar a casa. Ela disse que ela gosta de ajuntar, só isso. Mas você está prejudicando todo mundo? Não, não estou prejudicando ninguém. Estou bem, para mim isso aí está bom. E ela não mora aí. E eu falo, mano, olha o que está acontecendo comigo, estou todo empolado aqui por causa de você. Por causa de mim não, falei, por causa desse lixo que você junta aí. E ela não aceita. Pois é, uma equipe da prefeitura vai até o local na semana que vem verificar a situação. Afirmou que a família já está sendo acompanhada pela ação social. Um dado que preocupa, é cada vez maior o número de jovens endividados no Estado. E o gasto com o cartão de crédito é o maior vilão. Veja na reportagem de Carol Fernandes. Ele olha, olha, mas não leva nada que não caiba direitinho no bolso. O Maurício, que tem 25 anos, aprendeu desde cedo como lidar com dinheiro e com o temido cartão de crédito. O primeiro ele ganhou do pai, quando tinha 14 anos. Desde cedo eu tinha a regra com cartão de crédito, que eu aprendi que eu posso gastar bastante, mas eu tenho que pagar. Então eu tinha que ter um conhecimento do que eu posso gastar. Era um teste mesmo, a chamada educação financeira. Na época o limite do cartão era três vezes maior que o valor que ele podia gastar. Assim ele foi aprendendo a lidar com as tentações de consumo. Ele falou assim, seu cartão é de 200 reais, só que só pode gastar 50. Não gasta mais, se gastar mais fica de castigo. Hoje eu sei que eu tenho um limite alto, mas eu não posso, porque é uma ilusão. Você acha que pode, mas no final do mês tem uma fatura para pagar. É, mas nem todo mundo tem esse controle quando o assunto é dinheiro. Principalmente os jovens. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Vitória, com base em dados do SPC, constatou que o número de jovens endividados aqui no Estado aumentou. O número de jovens com idade entre 18 e 24 anos que estão endividados cresceu 10% no ano passado. Eles representam uma boa parcela dos consumidores inadimplentes no Estado. Já ultrapassam 64 mil. A gente tem hoje no Estado 591 mil pessoas inadimplentes, com registros no SPC. E 12% dessas pessoas são jovens de 18 a 24 anos. Então isso é uma preocupação a mais, além das outras faixas também, mas essa questão do jovem endividado é uma preocupação a mais que a gente tem. Esse especialista aponta vários motivos pelos quais, quanto menor a faixa etária, maior o risco de ser surpreendido por problemas financeiros. O fato do jovem não ter necessariamente a responsabilidade de arcar com aqueles custos fixos da casa, normalmente fica sob responsabilidade do pai ou da mãe. Tem uma questão de expectativa de vida, o jovem deve viver bastante, então não tem necessariamente uma preocupação com o longo prazo. E tem uma questão, obviamente, que até do ponto de vista de experiência de vida, de maturidade, para lidar com as questões de ordem financeira mesmo. O aumento do consumo e endividamento entre os jovens também pode ser explicado pela forma como eles são atraídos pelas propagandas e, claro, pela facilidade de crédito. Então por impulso, no momento realmente assim de, ah, eu quero, eu gosto disso aqui, eu queria muito ter isso aqui, ou numa festinha com amigos, ou numa saída com amigos, por impulso ele acaba gastando mais do que ele poderia e aí fica endividado e quando vem a conta do cartão, principalmente, ele não consegue pagar a fatura toda. Além disso, não são todos que têm a oportunidade de aprender a lidar com dinheiro. A maioria aprende errando mesmo. Se a pessoa já está num grau de endividamento, é importante que ele reveja os hábitos, tendo uma postura um pouco mais conservadora, controlar aquilo que ele está gastando diariamente, olhar os produtos, não pela parcela, mas sim pelo valor total do bem, que isso por si só já vai criando uma consciência mais real do consumo das pessoas que estão endividadas. Pois é, e quem quiser uma ajudinha para resolver a questão da dívida, é só ir ao PROCON. Fica no Edifício Março, Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória, em frente à Faculdade de Música. O atendimento é de segunda a sexta, de nove da manhã às cinco da tarde. A Defensoria Pública também faz atendimento. É só ligar para 129. Lavrador morre atropelado perto da rodoviária de Vitória. Momento de distração e a tragédia. O corpo do lavador de carros Délio Araújo, de 59 anos, ficou embaixo da carreta. Ele morreu na hora após ser atropelado bem próximo à rodoviária de Vitória. O acidente foi no fim da manhã de hoje. O combustível da moto da vítima acabou bem ali nas cinco pontes. Então, ele veio empurrando a motocicleta. Quando chegou aqui na esquina, bem próximo à rodoviária, ele acabou sendo atingido pela carreta. A vítima estava acompanhada do cunhado dela. Seu Genair viu Délio morrer. Vindo empurrando a moto, pegou ele aqui, ó. Aí, saiu a sangue, jogou ele lá, com moto tudo. O motorista da carreta não quis gravar a entrevista. Para os agentes de trânsito, ele disse que não viu a vítima. A polícia civil vai investigar o atropelamento. Seu Genair era casado com a irmã da vítima. Ela também morreu atropelada há menos de um ano. Bom, carnaval vem aí, hora de curtir a folia. E essa também é a época de muita paquera e da doença do beijo, que é transmitida pela saliva. São muitos carnavais e em cada um deles uma lembrança. Faz cinco anos que Igor se apaixonou de vez pela folia. Estresse do dia a dia, né? E a gente tem que ter uma época para poder se divertir. Nada melhor do que o carnaval, né? É, e amanhã mesmo ele vai para Piúma. Dessa vez, vai fazer a festa no litoral sul do Espírito Santo. E como ele sabe que carnaval é época de muito contato físico, Igor procura ser bastante prudente. Nada de sair por aí beijando todo mundo, não. Hoje eu sou uma pessoa mais controlada, né? Não tem esse negócio de sair beijando. Eu oriento os meus amigos, também tem esse cuidado, mas hoje em dia a gente tem que pensar muito bem antes de fazer alguma coisa. Até mesmo porque o beijo pode transmitir coisas nada agradáveis, como dor de garganta e a própria doença do beijo, que é uma virose transmitida pela saliva. Carnaval é época de brincadeira, de festa. A gente está... é uma festa popular, se brinca no estado inteiro, no país inteiro. E é um momento de alegria. E não é o momento das pessoas depois ficarem com a cabeça quente, pensando que tipo de lembrança ruim estão trazendo o carnaval. A questão do beijo é que muitas pessoas podem transmitir infecções, principalmente dor de garganta e mononucleose. É o que é mais comum. Dor de garganta, se alguém tiver com a amígdala inflamada, tiver um estreptococco, pode passar para outra pessoa. E aquela outra pessoa ter febre, ter dor de garganta, dor de cabeça. Essas são as mais comuns. Nada grave demais, mas sempre é um incômodo que vai tirar a pessoa do trabalho e da escola durante alguns dias. É por isso que Igor vai brincar o carnaval, só que com muita responsabilidade. Hoje a gente curte o mais tranquilo, o saudável, que é o que geralmente os médicos recomendam. Eu tenho dois amigos médicos, então eles sempre me dão esses toques aí. Cuidado, não vai beijar assim porque a pessoa pode ter algum problema e a gente não sabe, infelizmente. Então a gente só vai para curtir mesmo, beber, dançar um pouquinho, se divertir. É isso aí, diversão com segurança. Lembrando que o vírus da doença pode ficar incubado por até 45 dias. Então mesmo sem apresentar os sintomas, a pessoa pode transmitir a mononucleose. A Mug, campeã do Carnaval Capsaba, fez festa para comemorar o título. Quadra lotada, uma noite de festa e muita emoção. A batida da bateria da escola de samba anunciava o que já era esperado por toda essa gente. A Mocidade Unida da Glória é novamente a vencedora do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A alegria estava estampada no rosto e ganhou ritmo nos pés de quem ajudou a construir mais esse sonho. Neste ano, a Mug apostou no samba e redo Papo de Boteco. O desfile foi marcado por carros que chamaram a atenção por fazerem críticas à política do país. Um trabalho reconhecido e que enche o peito de cada membro da escola de orgulho. Durante a apuração das 20 notas distribuídas, a Mug ganhou 21 notas 10. Em uma noite onde corações batiam no ritmo do samba, a gratidão se fez presente. É o povo que banca o Carnaval da Mug, pagando seu ingresso. Sem o povo não somos ninguém. Ninguém faz nada sozinho, não é o Robertinho. O nome maior aqui é Mug. É que você é campeão! E agora o sorteio do carro da promoção A Tribuna da de 10. Ô Abrão Alas, que eu quero passar. Chegou a hora, gente! Chegou a hora do sorteio da maior promoção do Brasil. A Tribuna da de 10. Nada melhor, nada melhor que entrar no ritmo do Carnaval e levar esse carrão pra casa, não é não? Um up zero quilômetro, quatro portas, motor 1.0, total flex, com ar-condicionado, emplacado e com o tanque cheinho. Pode torcer. Pode torcer porque chegou a hora. Mão limpa, hein? Vambora, gente! Chegou a hora! Pensamento positivo aí! Eita coisa boa! Vamos lá! Pra cima! Pega lá embaixo, gente! Mais cupom! Enche a mão! Eu quero cupom! Vai! Atenção! Vou fechar a mão! Pega a mão! A Tribuna da de 10! Eita! Vamos lá! Vou entregar pro Márcio Braga, que tá aqui. E o Márcio Braga, ele vai conferir se você... Ó! Preencheu corretamente o seu cupom. Pensamento positivo em casa! Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Tá parará, papá, 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 papá! Vamos lá! Alô, Vila Palestina! Alô, Cariacica! Alô, Arlindo Picolha! É isso, Picolha! Arlindo Picolha! Aqui, 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 aqui! Ah, beleza! Foi, não é bom! O quê? Tá triste por quê? Carnaval! E além disso, mês que vem tem mais! Aqui, ó! Continua a promoção! Próximo sorteio, dia 3! É isso, produção! Dia 3! 3 de março! Espero você, o seu cupom aqui, tá bom? Ó! Pararararararara! Eu fui! Parabéns! A tribuna dá de 10! Sempre eu vou! Vou! Tchau! Fui! E a seguir, professor de educação física é preso com maconha e drogas sintéticas na serra. A gente já volta! Um professor de educação física foi preso hoje com muita droga em um balneário da serra. O Washington Corrêa de Melo, de 35 anos, foi detido em casa, na praia de Carapebus. Com ele, a polícia apreendeu um quilo de maconha, micropontos de LSD, comprimidos de êxtase, além de 6 mil reais em dinheiro. O professor foi autuado por tráfico. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e até amanhã. E a gente fica por aqui.